A CIDADE NO BRASIL Nesse momento chegou o Corpo de Bombeiros Cumprindo a decisão do seu juiz da sétima vara federal Polícia Militar também já está aqui, já há algum tempo Cumprindo a determinação do juiz Então agora a gente espera que com a presença do Corpo de Bombeiros Apoiando o Marco Ferreira, o Tony Resgate, o Randall e o Jackson Já estão aqui os quatro A gente espera que com o apoio do Corpo de Bombeiros A gente consiga salvar uma, duas ou três vidas Que estão lá nos escombros ainda e no espaço ainda ali Foi um absurdo, foi uma luta muito grande Ameaça de prisão, tudo que vocês possam imaginar Para essa coisa acontecer Então nós vamos aí, daqui a pouco Vou pedir a Cris aqui, se puder acompanhar a gente Com o pessoal do Corpo de Bombeiros Vamos caminhando, vamos caminhando Estamos aqui também com as colegas Adriana Rodrigues, criminalista da CPDA Cristiane Dupré A Fernanda Três advogados criminalistas me acompanhando aqui neste caso Para vocês verem como é que nós estamos atentos a esse problema criminal Mas aí como foi esse problema, a gente está vindo para resolver O... Onde é o local que você está aí? É nesse terreno aqui ao lado. Cadê? Mãe! 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 Cadê o pessoal do resgate? Tony, a tropa de choque aqui. Eles são os verdadeiros heróis. Tony, Jaco. O bombeiro chegou, vai dar cobertura total. Aí vocês vão... Comanda de vocês, mas o bombeiro vai dar cobertura. Dá a volta só pra ver lá. Quero que a gente tenha um final feliz. Não. Os quatro reis de artista estão aqui. Marco, Ferreira, Andel, o Jackson e o Tony Resgate. A galera toda mobilizada. O bombeiro finalmente chegou agora. Um absurdo esse tempo pra se cumprir uma decisão judicial. A PM também tá aqui fora dando cobertura. Nos atendeu muito bem. Guarda Municipal também nos atendeu muito bem no início do dia. Mas não cabia a eles, porque a decisão judicial foi PM, Defesa Civil e Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiro fazendo a remoção agora do Túlios, né? Pode ser que a gente salve pelo menos uma, duas ou três vidas aí. Vamos ver o que que a gente... O que que acontece. Gente, o Corpo de Bombeiro chegou. Graças a Deus. Aí tá aqui o... Andel Jackson. Andel Jackson, Tony Marco. Rinaldo. Tá beleza aqui. Pode deixar que eu seguro agora. Deixa rodando, deixa que eu seguro. Você tá sendo muito gentil. Aqui no escuro pouco dá pra ver, né Fernando? Ainda tem a máquina parada aqui. Tá muito escuro. Você tem aí o pessoal, o Corpo de Bombeiro entrando com os resgatistas, os socorristas, né? Jackson, Andel, o Marco Ferreira, Tony Resgate. O negócio é que foram vistos gatos aqui embaixo, né? No espaço entre o desabamento e o resto do espaço que tem no chão aqui. Quer dizer, vamos ver se pelo menos uma, duas ou três vidas são salvas, né? Se tiver o apoio da corporação do Corpo de Bombeiro, a gente consegue resolver o problema de hoje pra amanhã. Não tem hora pra sair daqui. E quem quiser vir ajudar a fazer o resgate, pode vir ajudar a fazer o resgate. Gente, desde que o comando do resgate são os quatro resgatistas que estão aqui. A pessoa que vier tem que submeter as regras, não é? De quem tá acostumado a fazer. Porque tem muito entulho no chão, muito prego. Então tem que tomar cuidado. Pelo jeito, isso vai ficar aqui madrugada adentro, né? Pra salvar esses indefesos aqui. Ficar até amanhã de manhã e salvar uma vida já é lucro. A Cris também tá aqui. Guerreira, olha lá. Os bombeiros vão fazer o serviço deles. Começar as remoções. Eu espero que a gente consiga salvar eles. Eles consigam salvar, né? Que os heróis são eles. A gente só entrou com a ação. Mas é todo mundo somando. Ninguém faz nada sozinho. Tem que agregar. A causa animal é agregar. Agregar apoio. A gente tem que dispensar os defeitos de cada um e só observar as virtudes. Se não, não tem jeito. E criou galerias, entendeu? Tem várias. Tem várias entradas. E tem quatro... O porão é dividido em quatro. Tem um buraco dali que a gente entra até aqui. Provavelmente tem um aqui fechado. Provavelmente tem outro e outro. E tinha um banheiro lá. Então provavelmente seja ali. Acho que não é trabalho pra coisa. Vai ter que tirar esse cinturo. Então não seria um trabalho pra bombeiro. Só uma coisa que vai ter que tirar o entulho de cima. Como se fosse resgate em tragédia. Pra tirar... Pra depois salvar o que está embaixo. Os que estiverem no porão, por exemplo. Pra botar cor a um, né? Mas isso aí... Vocês não conseguiriam fazer. Aqui do lado, aqui e aqui. Precisaria de muita gente. É lógica, né? Doutor Reinaldo. A possibilidade de a gente usar a máquina está descartada. Eu acho que sim, né Cristiane? O que você acha? Pela liminar. A liminar determina a suspensão total da obra. Então se eles ligarem a máquina pra tirar... Você entende que está fazendo a obra. Fazendo a obra. Agora tem um detalhe. Se você me fizer a pergunta de forma diferente, por exemplo. O que acontece se for ligar a máquina? O que isso vai ser? Ligar a máquina, no caso, só pra gente tirar a máquina. Só pra tirar a máquina. Ah, tá. Não quer dizer que ligando... Mas salva alguma coisa aí embaixo? Eu acho que... A gente acha que é um porão fechado. Tirando... Porque assim, braçal vai ser implicado isso aqui. Com a reta de cavadeira... Mas quem é que vai mexer? O profissional lá? O profissional deles. Mas eu acho... A gente que é responsável. Os resgatistas... Mas eu acho que o INSS não quer que eles mexam. Mas que agora está sob ação, né? Está sob ação. Está sob ação. Mas eu acho que a máquina é muito bruta. Ela vai... Muito bruta. Ela vai derrubar as coisas em cima do que estiver embaixo. Quando sair, vai fazer mais problemas, né? Vai fazer, é. Porque o cara não vai ter essa... Então, e se a máquina for pra lá e ir tirando assim? Oi? Tirando aqui... Não, ela tirar... Ela vai derrubar a coisa em... Não, fala no ponto. Fala no ponto. Lá na ponta. Aqui, está vendo? Esses cantos aqui tem animal que estão hoje ali, ó. Estou falando na ponta. Fugiu hoje, entrou ali. Não, estou falando na ponta. Aqui, ó, fiz o que ainda tem. É melhor não arriscar, né? É. É melhor não arriscar, né? É melhor não arriscar, né? É melhor não arriscar. Vocês têm algum mecanismo, alguma coisa pra se remover isso, né? É o quê? Pá, essas coisas só, né? Não, mas... Nós temos... Tecnicamente falando... Tecnicamente falando... É. É igual um desabamento. Comum. Comum. Braçal. É mesmo? Como é que tira isso? Máquina e braçal. Mas a máquina menor, talvez. Esse negócio imenso aí, né? Uma máquina mais leve. Uma máquina mais leve. Isso aí. Não. Não. Mas ela trabalhando aqui em cima disso aqui. Qualquer movimento que tiver aqui, qualquer vida que tiver aqui embaixo, ela vai derrubar. Vai cair tudo. Vai ter movimento. Uma máquina mais leve. Vindo por lá. Ou não. Ou não. Ou. Estou falando... Bom, vocês... Vocês me fizeram a pergunta. É. É. Tecnicamente, é. Não, não. Não estou dando opinião. Estou dizendo como é o trabalho realmente. Sim, sim. Um prédio desabou. A gente usa a máquina grande. É, mas tem vidas aqui. Embaixo pode ter vidas, entendeu? Sim. Um prédio desabou. Com vidas. A gente usa a máquina grande. Porque tem que usar a máquina grande. Eu sei, mas ela está em cima da situação onde está. Todo bom. Vem dar a sua opinião aqui. Não, mas... É, não. Não é essa. Não pode se movimentar. Não, é assim. E quantos animais tem aqui embaixo? Como é que a gente vai saber? Se eu tivesse um dia... Então pode não ter nenhum também, né? Não, impossível. Não, impossível. A gente tem... Já viu. Já viu filmar. Deixa eu explicar. É, tinha telas aqui. Essas telas estavam todas inteiras, inclusive aqui. Então todas as pessoas, inclusive, filmaram a janela. Bom, nós estamos aqui na rua São Francisco Xavier, ainda acompanhando aqui o resgate dos animais. Uns cinco ou seis foram resgatados hoje. Nós estamos aqui agora com o corpo de bombeiro discutindo a situação porque tem uma máquina pesada aqui. A máquina pode ajudar a remover o entulho, como pode ajudar a empurrar o entulho mais para baixo e matar uns gatos. Foram vistos que estão bem aqui entre o desabamento e a parte de baixo aqui, feito um subsolo que tem aqui. Não é fácil. O corpo de bombeiro está aqui, está colaborando, está ajudando. Foi muito... Há umas horas atrás, foi muito tenso aqui o momento, né? Porque queriam descumprir a ordem judicial e amanhã a gente ia ter problemas, né, com a ordem judicial, porque o pós-judicial, quando não se cumpre, é voz de prisão e é o que ia acontecer, né? Estou aqui com três colegas criminalistas e aqui, na frente dessa missão do bem, os socorristas, o Randel, o Marco Ferreira, o Tony Resgate, o Jackson, né? E estão ali vendo a melhor maneira, junto com o pessoal do corpo de bombeiro, como é que vai fazer. O comando é do socorrista. Na ação, quando nós pedimos, nós pedimos que essas forças públicas viessem auxiliar, auxiliar os socorristas, que são eles que são os especialistas. E eu e as minhas colegas da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, estamos aqui para garantir juridicamente que isso aconteça, apenas isso, né? Quem é especialista em resgate é que tem que fazer o resgate, que são os bombeiros e muito mais os socorristas, mas nós temos que fazer valer a lei e para fazer a lei tem que ter aqui os colegas advogados. Presente conosco aqui a Flávia, a Fernanda, melhor dizendo a Fernanda, Cristiano Dupré e Adriana Rodrigues, que são três colegas criminalistas, né? que estão aqui e amanhã vão estar conosco também na mobilização, se for o caso, junto à Justiça Federal, a Isadora Santana e também a Anitta, né? E outros colegas que queiram se incorporar a isso. Quem quiser ajudar pode vir para cá, não tem problema nenhum, mas tem que obedecer as regras dos quatro socorristas que estão aqui, senão vira bagunça, né? E a gente não consegue salvar, ficar fazendo festa com um cadáver alheio e não é isso que você se propõe, né? Aqui a gente está chegando aqui no outro momento com Tony, a Áurea também está aqui, a Cris. Se a tua mão chegou nela, por que que ela não veio? Não, 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 você não entendeu, ela está solta, ela está solta. Mas ela está no lugar... Vejam vocês, talvez não esteja dando para ver tudo, né? Foto de iluminação aqui. Não tem uma lâmpada para acender aqui na varanda do lado de cá. Mas é sensor. Tem que ficar passando aqui e voltando. Então passa ali um instantinho, passa ali, passa ali. Que aí vai facilitar a vida dos bombeiros lá. Vou só curtir. É, porque aí acende, isso, beleza. É, fica... O teu trabalho é ficar para lá e para cá. É, para poder manter isso aceso lá. Olha... Estão vendo? A máquina é muito grande que está aqui, ó. Se tira essa máquina daqui, ela sai empurrando o entulho para baixo. Mas ao mesmo tempo, essa máquina pode ajudar também a remover os entulhos, né? Se for feita com cálculo. Só que está sob ordem judicial, né? Eu acredito que a empresa vá querer mexer nisso aí. Porque a ordem foi parar a obra. E parar sim. Senão podia entrar até no prédio do lado aqui também do INSS. Eu acredito até que não ia ser demolido não, mas não importa. A ação foi para parar a obra toda, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então... Olha aí, tulhadas. Por isso que quem vier colaborar tem que saber. Tem muito entulho, muito prego, muita ponta de tudo aqui. Entendeu? Lá fora tem protetores lá fora. Colaborando de outra maneira. Quando os animais são resgatados, eles vão para a veterinária, são tratados. Vão ser, obviamente, colocados na adoção depois. Ali a professora de consumir o preco, o resgate. A causa animal é tão legal que até o namorado da Adriana também está se integrando nisso. Daqui a pouco vai levar uma injeção da causa e vai querer também ajudar todo dia. O Marco Ferreira presente com a gente. O pessoal está aqui com o problema também de paciência do pessoal do Corpo de Bombeiros, ajudando muito. Esse é o momento de... Olha, na verdade, o minerador dessa máquina não está aí não. Não é de vocês. Está se discutindo agora, para você que está chegando agora, que vão usar a máquina ou não. Que podem usar a máquina ou não. Porque a máquina, repito, pode... Ela pode empurrar o entulho mais para baixo ainda, né? Ou pode ajudar também na... Ajudar também na remoção dos entulhos, né? Que tem que remover. Porque tem algumas galerias que, se não me engano, eles estão achando alguns gatos aqui. E gatos com saúde. Os gatinhos estão andando, mas... Não estão machucados. A princípio é porque o plano é isso e isso. Seguramente deve ter ainda, no mínimo, mais uns três, quatro, cinco resgates. É o que a gente espera. Uns dois ou três que podem estar soltos aí no solto da casa de cima. No outro prédio aqui do lado. E o Tony também está procurando o espaço que tem para se fazer. Lá fora, a Polícia Militar garante a tranquilidade. Com muita eficiência. Queria aqui externar nossos agradecimentos à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Que, com todas as suas dificuldades, estão aqui presentes, né? O Corpo de Bombeiro também, né? Houve uma certa refluxão no momento. Mas vieram, estão colaborando. A gente tem que superar o momento. O momento tem que ser de paz, tem que ser de energia positiva. Porque são vidas que estão em jogo aqui. O que está se discutindo agora é o problema da máquina. Você vai usar essa máquina ou não? Eu entendo que, juridicamente, eles não vão... A operadora não vai mexer na máquina. Porque o contratante, que foi o INSS, que contratou, né? Eles não vão permitir, porque está sobre justiça agora, né? E a ação foi dada no sentido de parar a obra até o tempo necessário ao resgate dos animais. Quer dizer, existe bastante tempo desde que a vida resista para ser resgatada. Então, eu vou encerrar essa gravação aqui com vocês. Porque eles estão discutindo ali a possibilidade. E depois o Bombeiro vai ficar hoje, amanhã, depois da manhã. Já fechamos o entrosamento aqui para ajudar os quatro heróis daqui, que são o Rony, o Marco Ferreira, o Jefferson e o Jackson, né? E o Tony Resgate. Estão conosco aqui, fazendo o que eles sabem fazer muito bem, que é o resgate nesse monte de tudo aqui. Um monte de... Então, daqui a pouco, a gente fala um pouco mais aqui. Eu dou notícias aí em vocês, tá bem? Vamos torcer para dar tudo certo.